DJ Boy É o IGM É o DJ Boy Faça a visão, manda dela E aí, punk de drag Fala pra eles inspirarem o contrário de 10 Se for passar, manda respirar de novo Tchau, tchau, tchau Eu vou de Felipe Play, um ano de Palmeiras Acostumado com flash Me sinto muito black Fogando o pique, o chefe Roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque O boy com o GM E te esquece Quem não conhece, tá sem internet Respeita o momento dos moleque Me acompanha o set O que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada Nós veio do pouco Do pouco Era quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano Que lá no passado eu pensei no futuro Tracei minhas metas, me joguei pro mundo Guardei minhas mágoas, pensei no futuro Eu não tinha nada Hoje eu quero o mundo Eu sei que quero o mundo O que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada Nós veio do pouco Do pouco Eu vou de Felipe Flamengo Eu vou de Palmeiras Acostumado com flash Me sinto muito black Fogando pique o chefe Roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque O bairro com o GM E te esquece Quem não conhece tá sem internet Respeita o momento dos moleque Me acompanha o set O que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada Nós veio do pouco Do pouco Era quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano Que lá no passado eu pensei no futuro Tracei minhas metas Me joguei pro mundo Guardei minhas mágoas Pensei no futuro Eu não tinha nada Hoje eu quero o mundo Eu sei que quero o mundo O que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada Nós veio do pouco Do pouco E aí maloqueiro Tá comendo do que? Quem falou pra você que era fácil Bagulho aqui é louco, parça Eles querem nossa cabeça Qualquer coisa Mas é ele Tá ligado Nada como um dia Após o outro dia DJ Boy É o GM O beat Passa a visão Quem não conhece Tá sem ter Me acostumado com flash Me sinto muito black Fogando o pique O chefe Roupa de grife Com Juliette Olha a passada Dos moleque O boy com o GM O que é o GM O que é o GM